E como vocês estão? Bem-vindos ao Sábado Mar de Noites, hoje vamos trazer um novo react aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos reagir a um jogadoraço, sem dúvida alguma, Rafael Veiga, um jogadoraço muito importante para Palmeiras, né? Hoje vamos reagir aos seus melhores gols, suas melhores jogadas, seus melhores skills, assistências, este jogador é incrível, a verdade, e muito respeito com ele E também com toda a torcida do Verdau, que tem um jogadoraço, foi campeão, bicampeão da América no 2021 Foi bicampeão no 2021, né? Um jogador muito legal, que tem muita história já com Palmeiras, e hoje vamos reagir aos seus melhores momentos E também hoje é um dia muito especial para Palmeiras, que pode convertir-se campeão da Copinha pela primeira vez Exatamente E se você gostou do vídeo, lembre-se muito de deixar o like aqui abaixo, inscreva-se no canal E comenta o que vocês acham deste jogadorço aqui nos comentários Também, nós somos ecuatorianos, mas sempre tentamos falar muito melhor português Para que vocês podam compreender, entender muito mais nossos vídeos e nossas lives que fazemos aqui no nosso canal no YouTube, né? E sempre muito obrigado com todas as pessoas que assistem aos nossos vídeos E sempre muito obrigado com vocês, e sem nada mais a dizer, vamos diretamente com as melhores jogadas do Rafael Veiga Vamos lá, vamos lá, Rafael Veiga, um jogador que fez muitas coisas com a Palmeiras, muitas jogadas importantes Até a comemoração são legais também Aqui vemos a Rafael Veiga comemorando gols com Palmeiras, um jogador muito importante Aqui, o drible dele, né? Velocidade Velocidade A técnica que ele tem é muito especial Exatamente Exatamente Exatamente, aqui também assistimos a outra jogada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sem palavras Ele pegou, passam-passo O que? Não, 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 não O zagueiro vai sonhar com ele, outra vez, novamente Ele fez muito essa jogada, tá acabando aí lá No bolso Jogadores no bolso do Rafael Veiga, o gol contra o Flamengo O gol muito doloroso para nós Muito respeito com ele, um golaço, um golaço contra o Flamengo na final Foi um golaço, aparece sempre nos momentos mais importantes para a Palmeiras Também foi muito importante na Libertadores contra Atlético Mineiro, contra São Paulo novamente Lembremos, lembremos que também é um jogador na área do pênalti, pra abatir o pênalti com muita seguridade O melhor chutador da pênalti Exatamente Ou com Palmeiras Ou novamente Ah meu Deus do céu E que lance Meu Deus Que lance do Rafael Veiga nessa jogada E aí sobressar os zagueiros aí Novamente Essa habilidade que ele tem, cara, muita característica Elegante 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 Esses são meus golos Elegante 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 O golaço do Rafael Veiga Elegante Elegante A assistência do Roni Elegante Foi contra Santos Elegante Aqui novamente Ouvquil Muitos golos Asistência Tem muitos golos Tem muitas assistências Elegante Sempre Fecha alguma coisa E novamente, um gol muito similar ao que ele fez contra o Flamengo, chegando aí na área, novamente, acabou, acabou, os lances dele são precisos, precisão, muito seguros, também tem violência nos lances, novamente aqui contra o São Paulo, é um jogador diferente, um jogador diferente. E novamente, um gol mais, ele fez muitos gols anterior ano, é aqui a Befegueira, comemorando, sentado, novamente aqui um córner dele, de cabeça também, de cabeça, Rafael Veiga, aqui, a definição com a surda, com a direita, ambidiestro, aqui novamente, impossível, imparável, estrangeiro, imparável, a Corinthians, né, estimava aí esse valor, eu falei isso, como um jogador com uma qualidade para batir os pênaltis, como ninguém, como ninguém, para mim é muita seguridade. Olha esse gol contra o Universitário, um golaço contra o Grêmio, não quer dizer esse gol, é um time bem paisado, bem paisado, aqui foi, pode ser a Beis, não sei a Beis, novamente, do Bernard Schiff, contra o Independiente do Vale, um time Equatoriano, aqui novamente, Rafael Veiga. Ah, que golaço! Que golaço! Contratimado novamente, Casio, e com 3 metros, chega essa bola, né? E uma vez mais, do pênalti, do pênalti. Alguma vez é gol, algum pênalti, Rafael Veiga? Sim, 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 sim. Nós arranjamos um jogo onde ele gol, como pênalti. Não lembro, não lembro desse jogo, se vocês lembram de algum jogo onde Rafael Veiga e gol algum pênalti, também comentem novamente. Ele gol, ele gol, mas não lembro agora mesmo que jogo foi. Outro gol mais? Outro gol mais? É um goleador? É um goleador? É um goleador? Ah, meu Deus! Que chutaço! Que forma de batir! O Patrick é admirado por esse gol, novamente, um gol do pênalti contra Grêmio. Por isso eu estava falando isso, ele tem muitos gols do pênalti, mas todos os gols do pênalti são muito legais, muito legais. Uh, não! O gol! Ah, meu Deus do céu! Qualidade técnica! Ai, que golaço! De cabeça, uma vez mais! Rafael Veiga! Outro gol mais? Pênalti, Chelsea! Como nós falamos, ele tem que cobrar todos os pênaltis do Palmeiras para que eles não erguem! Ah, é! Novamente, outro gol mais? Ah, é! Ah, é! Meu Deus do céu! Eu falei isso! É um jogador com muitos gols! Com... Dizem que ele não é um jogador... É um artilheiro! Não, não! Não, não! Mas assim sempre aparece, né? Também um gol na Supercopa contra Flamengo aqui, novamente! Ele fez mais gols que gols! Eu acho que sim! Sim! Tem que estar por aí ou mais gols! Foi um dos artilheiros do Palmeiras anterior ano! Aqui novamente ele ganha um pênalti! Olaço! 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 Novamente ele pênalti! Eu acho que esse cara não erga um pênalti! É muito complicado aquele ele... Mas quando ele estava no campo, Palmeiras falava! Sim! Você fala... Aqui novamente! Fala certo! Contra Flamengo! Contra Flamengo! Uma vez mais! Contra Flamengo tem muitos gols! Contra Corinthians! Contra Grêmio! Contra Santos! Contra Santos! Também sempre fez bons jogos! Aí lá! Rony! Aqui! Contra quem? Esse gol? Outro gol no pênalti! Na Supercopa! É impossível! É impossível! Defender esse gol! Uff! Aqui tentando! Tem que fazer a falta para... Para acabar com ele! 4 jogadores do Corinthians necessitou para parar a Rafael! Ai meu Deus! Que lance! Entrava esse gol! Que chutaço! Tem que chutaço! Tem que chutaço! Tem que chutaço! Tem que chutaço! Aqui novamente bateu por... Uff! Quase! Quase! Fure a cabo! Eu lembro! Eu lembro desse lance! Aqui novamente... Oh! Ah meu Deus! É bom! 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 Esse jogador que do... E fregues do Rafael Bein! São Paulinho, fregues do Rafael Bein! Contra São Paulo também fez um bom jogo! Sim! Sim! Aqui novamente... Não podem parar! Com falta! Lembremos que já jogou no 2022! Também está católica nesse jogo! Contra Nova Horizontino! Sim! Já jogou o primeiro jogo! Palmeiras! Ai que passe! Que asistência! Que passe! Uff! Que passe! Milimétrico! Asistência do Rafael Bein! É! Que goleiro! Goleiro! Defendeu! Defendeu! Aqui contra São Paulo! São Paulo! Uff! Foi gol? Não! Quase! Quase! E... Molpi! Que velocidade do Rafael Bein! Aqui! Que asistência! Uff! Uff! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Souzinho! Sou artinheiro! Lamenta ir contra a gremia! Uff! Acabou! Tem que... Tem que segurar as pernas! Esse... Esse sangueiro! Diz de lá já que vai ser o Grêmio! Essa jogada do Rafael Bein! Isso aí! É que eu saio! Meu Deus do céu! Que jogador! Eu acho que... Eu acho que... É um dos meus melhores jogadores... Favoritos no Brasil! Sem dúvida! Sem dúvida! Aqui novamente contra o Grêmio! Uff! Se a... Se... Se as pessoas perguntam a gente... Sobre meu time favorito no Brasileiro... Ele tem uma posição... Para mim... Meu time favorito! Sim! Ou seja... Seu lance ideal! Sim! Se... Pessoas... Se perguntam... Meu time ideal! Tem que ter... Rafael Veiga! Sem dúvida! Sim! É um jogadorasso que... Tranquilamente tem que estar... Oh! Acabou! Novamente aí! Un jogadorasso! Muito respeito! Muito respeito! Muito respeito com esse jogadorasso! No! Tem... O verdade! Tem muitos jogadores incríveis! Mas esse motivo também foi campeão da América! E... Bi campeão! Bi campeão da América! Tem um goleiraço! Como Weyver! E um zagueiro como... Gustavo Gómez! Um meio campo! Com... Esse jogadorasso! Uma delantera! Com Dudu! E também... Tem muitos jogadores muito especiales. É Baberson, né? É Baberson. Com seu paizinho. Que é assim. Fazendo sua graciosinha mais. Um jogadorazo também. Um jogadorazo sobretudo. Mas Rafael Veiga nos quedamos com este jogador rebacho. Nos achamos que é o melhor jogador que tem na quadra. Palmeiras. Sim, sem dúvida alguma. Para mim. Junto a Gustavo Gomes e Webberton. Para mim Webberton. E Rafael Veiga são os jogadores fundamentais. Eu amo isso. Sem nada mais a dizer. Uma react muito legal. Aí com jogadas. Gols. Asistências. De este jogadorazo. Tem que respeitar muito ele. E, pois... Estaremos trazendo mais reacts de muitos jogadores mais. Do Vertao. Do Gago. Do Flamengo. Do... De vários times. Do Gremio. Do Grêmio. No jogo. Estamos brincando um pouquinho. Do Gremio. Do Gremio. Do Gremio. Do Gremio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é sempre muito importante e comentem o que vocês acharam deste jogador, Rafael Degas. O cara está voando, um jogador. Muito respeito para este jogador.